Uiaaaah! Olá, galera! Só quem tem nem mimosa aqui é o ninzinha rosa. Agora a gente tá fazendo aquele power level. Mas já parou atrás pra lutear? Ué, tava brilhando lá. Não tava ninguém querendo pegar. Eu peguei. Ora, porra. Vou pegar minha 12. Eu tenho que ir pra cima. Vamos fazer aquele power level, né, mano? A última missão tem que dar todo mundo com nível 40, mano. Olha o que que é isso, viado. Olha, é um cachorro. Um cachorro? Mano, eu tô... Porra, tem uma torretona gigante aqui, velho. É, uma torreta é cachorro. Torreta é cachorro? Ai, velho. Mano, eu não tenho condições de combater essa torreta. Vamos embora. Não, mas tem que ter. Isso que fudeu. Pera aí. Arrebenta a torreta. Pera aí. Deixa eu soltar... Ah, não. Dronezinho, dronezinho. Isso, boa. Eu tinha esquecido. É, nós também tem o torreta. Ah, mas olha o tamanho da nossa. Olha o tamanho dela. Caralho, mano. Nossa, minha mira tá como? Meu amigo. Falou. Vou recuar. Ah. Você tá com o seu dronezinho aqui? Sim, tô me rilando aqui. Like a boss. Tá dando aquele golden shower. Nossa. Sim. Meu amigo. Ah, agora que eu ouvi a torreta cachorro que você falou, mano. Nossa, que... Cara, que bicho bizarro, mano. Aham. Mano. Ou seja... O ser humano tá tendo umas ideias bizarras e vão inventar um robô bizarro desse pra quê? Pra dar tabaia. Mano, eu acho que eu morria do coração se eu escutasse aquele tuc 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 andando pra cima. Ah, velho. Pare. Isso aqui é leva. Me leva pro inferno. Não, eu morro. Eu infarto antes. Foda-se. É igual quando você... Os caras falam que você pula do lugar muito alto. Tipo, do topo de um prédio. Você morre antes de tocar no chão, né? Ah, tá. Você morre. Aqui é a mesma coisa. Se você ouve o barulhinho, você já tá tendo ataque cardíaco. Vai nem atirar de mim essa porra aí. Ah, aqui o quê? Eu não quero nem olhar. Gastei. Foda-se. Segura. Ai, tem amarelo ali na frente. Como resistir. Será que tem que ir por trás? Deixa eu jogar um Shunai ali. Não, eu fui por trás e mano... No way. Tem abertura lá? Não, tem abertura. Mas a torreta come sua bunda lá. Ah, sim. Ah, tenta lá. Vai que você é mais talentoso do que eu. Parece que eu não tô dando dano. É atrás dela? É atrás. É atrás, mano. É atrás. É atrás. É atrás dela. Aham. Chama a atenção dela aí. Tô chamando, tô chamando. Xinga de alguma coisa aqui. Sormão. Ah, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Eu vou. Ah, isso funcionava também. Se ela tava a atenção em você, né carai? Nice, Lu. Opa. Que item amarelo que você falou que tinha? É, era itemzinho nada a ver. Era munição, né? Mas aqui tem o item roxo. Obrigado. Aqui vai ser um climão. Sempre tem esses climão, né? Tipo, maior guerra, pá. De repente... Ah, mas aí, ó. Três minutos de elevador. Não, não, não. Foi tranquilo. Foi bom, foi bom. Eu peidei, ninguém sentiu. Isso. Caralho, você tá vindo a longa mesmo, caralho. É, eu preciso avançar o Togado 12. Granite. Opa. Caralho. Nossa, muito gostoso só nessa 12, mano. Pode crer, mano. Tuque. Tuque. Boa. Reloade. Item roxo. Ai, caralho. Tá o quê? Tá em cima do quê que você tá falando, moço? Tá em cima da onde? Você não completou a frase por quê? Pronto. Eu vou te... Marrom. Fica bem paradinho mesmo. Ai. Ai. Correu pro lado errado. Nossa. Ai, Reloade. Uh. Cara, a minha mira tá... Peguei um item amarelo de verdade aqui. Yes. Eu também tô vendo um aqui. Nice. Bota alguém na metranca. Bota alguém na metranca. Ah, mas eu vou querer muito. Essa máscara agora. Ai, já. Meu item amarelo. O cara falou, bota alguém na metranca. É? Sim. Oh, oh. Oh, oh. Ai, chita. Ah, eu vou de doze, mano. Esta doze é uma delícia. Mano, tô vendo não. Tão vendo a nada de torreta. Nossa. Mano, eu matei um cara amarelo com dois tiros, velho. Cala a boca. Sério? Aham. Aí sim, porra. Nossa, velho. Você tá com skin de vilão, velho. Tá com skin de... Como chama? De bosta, tá ligado? De bosta? Aham. Bosta? Ai, falando em... Tô muito morto. Tô pegando eles pelas costas. Nossa, chegou um grandão. Eu vou morrer. Uh, quase morri. Eles tão me fudendo pelas costas. Minhas armas. Que gostoso. Que inveja. Ai. Corretinha. Badaui voador. E pó no gato. Tome leve. Nossa, o cara vira um... Sei lá, uma pessoa carbonizada, né mano? Ah, ele também fica levando um fucking tanque inflamável nas costas. É bobo, né também? É, até parece os caras que põem GNV no carro. É, basicamente tudo. E aqui, como é que quebra essa? Boa pergunta. Fuego. Fuego. Ah, tá aqui o outro gerador. Ah, do outro lado. Uh, quase morri. Caramba. Uh, chave de energia. Cortar a energia deve resolver. Let's go. Vou tacar fogo nas barras dos caras aqui também, só de sacanagem. Ué. Ué. Ah, o eletricista tá vendo o problema. Ué. Ué. Acho que resolvi aqui o problema, senhor. Sim. O eletricista chega com uma 12 pra resolver teu problema. Pera aí, o cara abre sua caixa de força. Pau, pau, pau. Pau, é. Resolvido. A luz volta a funcionar, é tudo. Por barro? Opa. Lutezinho. Por barro? Aqui também tem mais uns... Qual que é o seu nível? Trinta e nove ainda? Trinta e oito. Trinta e oito. Trinta e oito? Trinta e oito. Mano, os caras são zilionários! Caralho. Agora que eu percebi. É, mas agora né, depois desse... depois do apocalipse isso aqui não vale nada. Ah, é verdade. Peguei uma arma amarela. Daqui a pouco eu vejo. O cara assustou e se jogou no chão, que fofo. Que fofo, ele queria muito viver, mas não conseguiu. Pronto, bobo. E aí do Moicano, falhou? Ah, estamos aqui no mesmo lugar. Aham, é bom porque eles já vão entrando e vão morrendo. Sim. Fica suprimido não, mano. Como você... Acorda aí, cara. Levanta. Na porrada, vai. Na porrada. Muito forte, você é louco. Ah, é Rainha das Balas. Tem até nome essa desgraçada aí. Rainha das Balas. Mas daí é nome de guerra? Good question, velho. Nossa, mano. Dei três na cabeça e arranquei nada de vida. Isso aqui. Vai, Rainha das Balas. Toma, caralho. Toma, Rainha das Balas. Vai esconder bem. Ela gosta de rolar no chão pra caramba, né? Ué, Rainha das Balas. Foi. Dale. Boots. Boa, Ti. Nossa senhora, mano. Recarregando. Aí, ó. Caralho, bicho. Ele é bravo, mano, esse cara aí, cara. Ah, moleque. E o nível aqui? Como que tá? Mano, tá trinta e nove. Nice. É. Mais um nível, eu posso ir pra missão principal. E é bom, hein? E é bom. Agora vamos lutear esse ouro aqui. Isso. Mano, tem um trono de ouro. Cê viu? O quê? Ó. Divo. Pô, isso aqui é... Ah, dá pra subir? Ah, caralho. É, mais que isso não dá. Vamos meter umas quatro no bolso aí. Nossa, o cara vai andando, fazendo aquele barulho de ferro, arrastando. Ó, agora ficou épico, hein, mano? Agora esse trono ficou épico. Agora sim, caralho. Nossa, olha a Thumb. Tem um negocinho no seu corpo. O que que é uma labareda? Mortal, uma perda. Uma labareda de ouro. Eu peguei uma... É pra cá. Aquela doze automática, tá ligado? Aaaah. A vulga... Espaz. Não é espaz, deixa eu ver. Espaz doze? Sags doze. Sags doze. Sags doze. Sags doze. Pô. Caralho, que amigo. Como é que você subiu nesse polidense, velho? Aqui. É, falta prática no polidense, querido. Sim. Ainda me faltam anos de noite. Anos. Entendeu? Quero experimentar essa minha doze nova, ver se ela é boa. Nossa. Tô fazendo cosquinha no bicho. É, em comparação com a outra, ela é meio nhe. É, mas ela tem muito maior bala. Ela tem nuive. Aí, ó. Pega esse cara aí, pega esse cara aí. Vamos ver qual é. É. O mínimo matou em duas. É, não. A primeira eu quase matei. Caralho. Ah, não. Tá só. Tá só. Quanto então? 460 cais de dano. Opa. Vamos experimentar. Quantas balas tem? Colar nessa quebrada nova. Ó, você viu o cachorrão alado lá? Neeeee! Ele me viu também. Alado não. O cachorrão da metranca. Arrebenta. Mano do céu. O cachorrão. O cachorrão. Acho que deu boa, hein? Pô, ela já é. Ai, acabou a bala. Pera aí, deixa eu matar. Não, mas ele já tá morto. Agora tá. Ele só fica... Deixa eu matar. Ele já tá morto. Ele já tá morto. Ele já tá morto. Sai fora, Pi. É compartilhado, porra. É caro. Mas era pela honra de matar ele, velho. Não era pelo... Entendi. Pela XP. Entendi. Opa, tem atrás aqui. Eu tô 39 e meio. Ah, é outro cachorro. Tem que dar um nome pra esse cachorro, velho. É o cachorro da Cintrigan. Como é que chama ele? É... Como chama ele? Uh... Aquele lá, pô. Adilson. Adilson. Ih, bom. Boa, boa. Bom nome. Ih, então galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem curtiu, não deixa de dar aquele seu like e compartilhar nas redes sociais, certo? É isso aí. Se você não é inscrito aqui no canal da Ubisoft Brasil ainda, inscreva-se. Nós se vê na próxima. Um beijo e tchau. Um abraço, até a próxima e tchau! 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 Tchau!